O selo Aliança pelas Águas Brasileiras foi criado para ampliar a conscientização da sociedade sobre a conservação das nossas águas. A iniciativa, executada pelo governo federal em um trabalho interministerial, reconhece instituições públicas ou privadas que patrocinam, executam ou apoiam projetos de revitalização de bacias hidrográficas pelo Brasil. O nosso embaixador é o pato mergulhão, uma ave considerada um bioindicador ambiental, pois só é encontrado em áreas bem preservadas, com águas limpas e de qualidade. A certificação representa um reconhecimento oficial de que o projeto contribui para a segurança hídrica e para o desenvolvimento sustentável do país. O MDR entrega o selo Aliança pelas Águas Brasileiras a 12 projetos que promovem o Brasil e fazem a diferença no futuro das pessoas. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.